Estou feliz por você, por mim Fiquei sabendo que você terminou Agora, baby, vai ficar mais facinho De você brotar aqui no setor Se sua curiosidade pode ser um sim Porque tá se prendendo se tu tá afim Tô vendo nos seus olhos, não mente pra mim Então se você quer, dá um sorrisinho E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa acontecer Brota pra tu ver, baby, vem comigo Não é folclore, nem fictice Mostra o som, a vírgula do sorriso Por isso que tu faz balabarismo Bala, 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 balabarismo I, 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 girl for the heat Bra, telebasices, pistaban assim Ok Então então deixa se envolver Oh my God, vem, amor, no parque spring love Deixa se envolver que tu vai ver Amor no parque spring love, ok Então, então, deixa se envolver Oh my God, vem, amor, no parque spring love Deixa se envolver, deixa se envolver que tu vai ver E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa acontecer E deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver Obrigado.